É o Arturzinho, batedeira, é cheio É o Padrinhas na gestão, pega a visão A nova é o gelado, o mente fria Vou te levar pro mau caminho, bandida masoquista Tu me pentei alongado e tua pepeca pisca A lino tá gostosa, tá fazendo academia Hoje na favela, tu senta por da lojinha Quem te leva pro mau caminho, as suas amigas particina Ela é safadinha, safadinha, safadinha Sem dinheiro, poder sair pras coisas que não devia Muita putaria, putaria, putaria Que tão branca na favela pra você ficar cortinha Pensa um maletinho, dois amigos, outra lojinha Pensa um maletinho, dois amigos, outra lojinha Pensa um maletinho, dois amigos, outra lojinha Pega e ser tão alongado, o loco, minha pepeca pica Sando emocionada, com bandido, com carinho Vem macetando, vem macetando Pega e ser tão alongado, o loco, minha pepeca pica Faz com a xeré que ela cai, puta que pariu Só ligado na piloca, quem olha também sorriu Gelado no beat, você me quer, eu sou toda sua Fazer o encontro de MC, senso cabuleirado Vou te levar pro mau caminho, bandida masoquista Tudo bem de alongado, e tua pepeca pica Trabalhando, tá gostosa, tá fazendo academia Hoje na favela, tu sem capuz da lojinha Quem te leva pro mau caminho, as suas amigas patricina Ela é safadinha, safadinha, safadinha Tem dias que você sai pras coisas que não devia Muita putaria, putaria, putaria Então planta no favela pra você ficar cortinha Põe no maletinho, dois amigos da lojinha Põe no maletinho, dois amigos da lojinha Põe no maletinho, dois amigos da lojinha Pega e ser tão alongado, o loco, minha pepeca pica Mas caixera que ela cai, puta que faria Só de lado da perroca, quem olha também sorriu Gelado do beat, você me quer, eu sou toda sua Fazer o encontro de MC, senso cabuleirado É o arrozinho, batedeira, exei Neguinho da base É o gelado, com medo e frio O arrozinho, então não muito agonçado Pega, tu tens o menor do movimento Então o que que representa? Vou confundir, mas Deus pra cima Eles vai chegar com a presença Então já vai se acomodar, muito louca Vou ter deixado, acerte logo baseado Que eu vou ter machucado Fica de quatro que eu represento Quem dá fogo na buceta é o menor do movimento E não fica de quatro, vai, vai Desculpa o jeito que eu cheguei Desculpa se te incomodei Que eu que chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Quem dá fogo na buceta é o menor do movimento E não fica de quatro, vai, vai, fica de quatro que eu represento Porque foi o mão baseado, ele fica indigado Porque foi o mão baseado Fala na xereca, fala na xereca, fala na xereca Você conhece de frappe, fala na xereca, fala na xereca Desculpa o jeito que eu cheguei Desculpa se te incomoda Quem dá fogo na buceta é o menor do movimento Então fica de quatro, vai, vai, fica de quatro que eu represento Gelado no beat Você me quer Eu sou toda sua Mas é o encontro de MCs Sucesso cabuleirado Sucesso cabuleirado Tu quer as menores do movimento Então o que que representa? Eu foquei nas duas pra cima Eles vai chegar com a presença Então já vai se acomodar Muito louca, vou te deixar Aceitei logo o baseado Que eu vou te machucar Fica de quatro que eu represento Quem dá fogo na buceta é o menor do movimento Desculpa o jeito que eu cheguei Desculpa se te incomoda Que eu quis chupar, 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 chupar Chupei, 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 chupei Chupei, 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 chupei O fogozinho Quem dá fogo na buceta é o menor do movimento Então fica de quatro, vai, fica de quatro que eu represento Porque foi o mão baseado Ele fica entigado Porque foi o mão baseado Fala na xereca, fala na xereca Fala na xereca, fazer cansa de frappe Fala na xereca, fala na xereca Desculpa o jeito que eu cheguei Desculpa se te incomoda Alguém dá fogo na buceta é o menor do movimento Então fica de quatro, vai, fica de quatro que eu represento Gelado no beat Você me quer Eu sou toda sua Mas é o encontro de MC Sucesso cabuleirado Sucesso cabuleirado Me chame do futuro da favela É uma limpeza Emesso na voz É o artozinho Batedeira Um jeito Eu não sei Eu não sei Eu não sei Então tira a tua roupa Amostra esse peito Sabe que o irmão é louqueiro Que te fode com jeito Já que subir o morro Vai sarrar na minha groca Só quer os envolvidos Que na cama bate fora Que elas gostam de farra Que elas gostam de crime Se a praia de favela Vira a brusa, mostra o pé Vira a brusa, mostra o pé Então desliza a caxera No pentão da minha groca O DJ do bares de pegar Primeiro que tu se apaixona Que tu se envolve Nossa, você tinha No pentão da minha groca Nossa, você tinha No pentão da minha groca Que o DJ que tá tocando A lua, piranha, não tem jeito Vira a brusa, mostra o pé Vossa, vossa, vossa A bucetinha no pentão da minha groca Que elas gostam de farra Que elas gostam de crime Então desliza a caxera Desliza, desliza a caxera É clacaxera Se a praia de favela Se a praia de favela A lua, piranha, não tem jeito Vira a brusa, mostra o pé Gelado do beat Você me quer Eu sou toda sua Mas é o encontro de desistos Sucesso com a buleirada Sucesso com a buleirada Então tira tua roupa A mostra esse peito Sabe que o irmão é louqueiro Que te fode com jeito Já que subiu o morro Vai sarrar na minha groca Só quer os envolvidos Que na cama Bate e foda Que elas gostam de farra Que elas gostam de crime Se a praia de favela A lua, piranha, não tem jeito Vira a brusa, mostra o pé Vira a brusa, mostra o pé Vira a brusa, mostra o pé Que tão desliza a caxera No pentão da minha groca Do DJ do baile de BHP Que tu se apaixona Que tu se envolve Nossa, mostra a bruscetinha No pentão da minha groca Nossa, mostra a bruscetinha No pentão da minha groca Do DJ que tá tocando A lua, piranha, não tem jeito Vira a brusa, mostra o pé Nossa, mostra a bruscetinha No pentão da minha groca Que elas gostam de farra Que elas gostam de crime Então desliza a caxera Desliza, desliza a caxera Que a caxera Que se avale de favela Que se avale de favela Lua, piranha, não tem jeito Vira a brusa, mostra o pé Gelado no beat Você me quer Eu sou toda sua Fazer o encontro de vizinhos Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada É o ventura Fala comigo, me dá É o gelado O vento e fria É o gelado na batida O negro que não me queria Agora tá me querendo Viu a amiga sentando E não sabe o que tá perdendo Não copia tua amiga Porra, faça diferente Se ela me deu de quatro Você vem me dar de frente Não copia sua amiga Seja diferente Não copia sua amiga Seja diferente Se ela me deu de quatro Você me dá de frente Se ela me deu de quatro Você me dá de frente O bandido do complexo Que vai te pegar Vou lá, tem que ser agora Entra pro pé Que tu na frente Eu não quero as mulheres boas Eu quero a mulher piranha Eu não quero as mulheres boas Eu quero a mulher piranha Você vem agora Entra pro beco E me ama Eu não quero as mulheres boas Eu quero a mulher piranha Não copia sua amiga Seja diferente Não copia sua amiga Seja diferente Se ela me deu de quatro Você me dá de frente Ela me deu de quatro Você me dá de frente Gelado no beat Você me quer Eu sou toda sua Mas é o encontro de MCs Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Negro que não me queria Agora tá me querendo Viu a amiga sentando E não sabe o que tá perdendo Não copia tua amiga Porra, faça diferente Se ela me deu de quatro Você vem me dar de frente Não copia sua amiga Seja diferente Não copia sua amiga Seja diferente Se ela me deu de quatro Você me dá de frente Se ela me deu de quatro Você me dá de frente O bandido do complexo Me vai te pegar Vou lá MC agora Entra pro beco E me ama Eu não quero as mulheres boas Eu quero a mulher piranha Eu não quero as mulheres boas Eu quero a mulher piranha Você vem agora Entra pro beco E me ama Eu não quero as mulheres boas Não copie a sua amiga, seja diferente Se ela me deu de quarto, você me dá de frente Gelado no beat, você me quer, eu sou toda sua Mas é o encontro de MCs, sucesso com a mulherada Não copie 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 a mulherada Hoje a live em Brasília, maconha servidona O uísque com balinha, ela fica em Brasília, então desce com vontade Em Brasília com vontade, mostra no Twitter que na favela é o melhor baile Não sei pra que eu fui choca forte, não sei pra que eu fui choca forte Desce, desce, desce com vontade, em Brasília com vontade Mostra no Twitter que na favela é o melhor baile Hoje a live em Brasília, maconha servidona O uísque com balinha, ela fica em Brasília, então desce com vontade Não sei pra que eu fui choca forte Ai, gelado no blit, você me quer, eu sou toda sua Mas é o encontro de imbecil, sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada Carga de patrão, eu e meus compaça Olha quem brotou, aquelas bichinhas massa Gostar nas condições e saber que a firma é só Em Brasília com vontade, toda escamando com mala Não sei pra que eu fui choca forte, eu não fico apaixonado Vive bem atrás de mim, como você tá desgraçado Hoje a live em Brasília, maconha servidona O uísque com balinha, ela fica em Brasília, então desce com vontade Em Brasília com vontade, mostra no Twitter que na favela é o melhor baile Não sei pra que eu fui choca forte Desce, desce, desce com vontade, em Brasília com vontade Mostra no Twitter que na favela é o melhor baile Hoje a live em Brasília, maconha servidona O uísque com balinha, ela fica em Brasília com vontade Mas é o encontro de imbecil, sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau